Mano, pega a visão que chegou pra nós aqui da Fultec, mano. Nu, pureza, filhos, ó, chegou lacrado uma injeção eletrônica da Fultec, mano. Mano, eu sou aquele moleque que, tipo, mano, até esses dias eu ia nos eventos, todo mundo falava, mano, Fultec, Fultec, Fultec. E hoje, mano, ser um parceiro Fultec, velho, pega a visão. Chegou uns adesivos, chegou na caixa, lacrado, mano, ó. Acho que é cheirinho, né? Mano, pega a visão, essa é a injeção eletrônica, mano, pesadelo, mano. Ó, veio o manual, FT600, FT550, FT550 Lite, manual do usuário, veio os adesivão. Ó, que legal. E veio as camisas também, Fultec, num cabo. Veio o cabo, né, que é da outra injeção, ó, tá a chupeta. Camisa. E um bonezinho. Top pra caramba, velho. Você conhece a Fultec já, Fultec? Você conhece o carro turbo, essas paradas? Mano, se tem uma parada que eu sou muito fã, é do meu Gol, mano. Igual a música do Hungria. Pode entrar a Ferrari que for. É o Gol Quadrado. Galera, eu queria fazer uma estética aqui na frente, mano. Tipo assim, o meu para-choque caiu, né, mano? Mas eu percebi que fica bonito o carro assim, mano, ó. O carro sem o para-choque fica bonitão, mano. O que vocês acham, mano? Mó brisa, né? Mas tira um pouquinho da estética, mas fica um pouco mais esportivo, tá ligado? Eu vim de uma época que é mó brisa os meus gostos, mas cada gosto é gosto, mano. O golzão fica como, Fultec? Pega a visão. Sou fã do meu Gol assim, mano. Sem a frente. Vou andar até um jet com ele aqui, mano. Saudades do meu golzinho. Tô andando com ele. E nós vai trocar... Nós vai trocar... A injeção eletrônica dele, né? Olha como ele liga, pega. Meu xodó, não tem como. Aqui é meu xodózinho, filho. Quem ligou, pegou, irmão. E nós vai trocar... Opa, tá bem? Nós vai trocar a injeção eletrônica dele, que tá uma IG-PRO. E nós vai colocar uma Fultec. Uma pura, 450. Ligou, pegou, irmão. Respeito. Esse aqui é o famoso destruidor de Hornet. Meu xodó, filho. Parou de longe. Preciso arrumar o xenãozinho dele ali. Horneteira, passa com medo aqui, Horneteira. Horneteira vai passar com um quarto de respeito, filho. Respeita o golzinho, filho. É louco, Horneteira. Respeita o gol, filho. Seguinte, pai. Você tem que ensinar seu irmão a ser transudo, pai. A ser um... A ser um, né? Um coiote, uma águia. Não, o outro. Um... A gíria do... Do Nordeste. Do PK. Putífero. Putífero. Seguinte, pai. Quantos vídeos de porno tu tem nessa porra aí de celular? Vamos ver a reação dele vendo essas porra. Chama ele e fala, irmão. Aprende aqui essa porra. Tu tem que fazer isso aqui. Chama. Chega aí, pai. Senta aqui e escuta. O cara vem aqui. Ele tem um carro do tamanho de vintinho, acho. É vagabundinho aí. Senta aí, porra, pra gente começar. É. É, caminhada. Bem que você tá com... O que que foi? A nega que chupa essa porra a língua cai, porra. Começou a escorrer na diária, hein? Tá tacando, não. Coloquei no pau, não, pai. Coloquei no pau, não. Mas a mera você tá aqui, ó. Enfregando, satanás. Vamos ao ponto, vamos ao ponto. Pai, seu irmão quer te dar uns conselhos, pai. Manda. Tira esse boné, pai. Pra galera saber que você é irmão dele, né? Fica lá do lado dele, pai. Do ladinho, pai. Senta aqui, meu lado. Senta aqui, puxa a cadeira. Pai, precisa porra, rapaz. Tem a galera do Capão Redondo aí. Tem que honrar a galera do Capão Redondo, pai. É, filho. Periferia aí, precisa ser mais ligeiro aí na parada. Mas é ligeiro, tá ligado. Não, mas eu acho que as meninas estão reclamando que você é meio tímido, broda. É, mas eu tô reclamando que você é meio tímido aí. Tem que estudar as bichinhas como? Chegar daquele jeitão. Daquele jeitão. Bicho. Fica aí, sai daqui perto de mim, inseto. Ah, meu jeito. Parece essa amuleta agora. Eu desejo que eu tenha ela mal que qualquer pessoa do Brasil. Eita, ela piscou pra nós. Ela deve ser uma Ferrari. Eu também quero. Não, não, pera. Não quero, não quero não. Mostra o vídeo. Mostra o vídeo pra ele, pai. É, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Vai pra cá, bota a galera, bota a galera. Primeiramente, qual foi a última vez que você... Faz uns dias, hein, pai. Você é louco, pai, hein? Tava esse dia na quebrada ali. Ahn. Pegar uma bebê, tá quebrada. Uma bebê. Uma bebê, olha. Tem vídeo aí pra mostrar? Da vinda, com a vinda? É. Hoje tem vários. Mostra aí pro primozinho. Mostra aí, pai. Será, pai? Pai, é, mãe. Você tem o FUTUS aqui, ó. Ele é vagabundinho. É putífero. Ó. Vai, mostra pra nós. Olha, um bocadinho. Tem mesmo? Tem, um bocadinho. É liso, pode falar. Mostra aí pra nós. Olha. Tem mesmo? Tem, um bocadinho. Tem, um bocadinho. É meu irmão, essa porra, Toguro. Mostra pra ele. Na hora que ficou curioso, não, 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 não. Não, vamos filmar só a reação, pô. Mostra pro Toguro aí. Vamos filmar a reação pro Toguro. Mostra pro Toguro. Mostra, mostra, mostra um aí, pra ele aí. Vou clicar em qualquer um aqui, pai. Putífero. Você é vagabundinho. Dá pra dar uma brincadinha, pai. Agora abriu, pai, meu bicho. Dá pra dar uma brincadeira. E ele sensualizando pra câmera. Dá pra dar uma brincadeira, né? Mostra pro meu aí. Por que vocês gravam, pai, essas porra aí? Essa aqui é a bicha andando um curto de circuito. É o quê? Andando um curto de circuito, em cima de mim, um curto de circuito. Os focos, galera. Tranca o cozinho, sabe? Agora a penteeira dá peste, bicho. É o quê? Pô, essa é bem... Olha, vem, né? Isso que é porque eu não tenho feito isso, pô. Isso, vem no Netflix, né? E fazendo um... Porra, mas essa aí tá rodada, hein, pai. Tu não raspa o pau, não, viado? Pera aí, mano. Você viu o choquezinho aqui? Ela deu choque, ó. Choquezinho, pai. Rosinha, hein, pai. Gostezinho, né? Da lá, da azeite. Meu sonho, Alivis. Eu também. Não, não, pera aí, pô. Meu sonho é gravar viva, não. Não, o cara não pode mais desejar uma pra uma garota aqui, não. Tô pra cá aí, sim, meu porra. Não, eu tô desejando ninguém, não, pô. Ah, mas ela é malgata. É, pô, eu acho que é. Calma, pô. Calma, pô, calma. Ela tá olhando pra nós, pô. O sorriso dela acaba comigo, pô. Cara, irmão, me ajuda aqui. De novo, o cano tá entupido, cara. Faz muito tempo que eu te peço pra me ajudar. Eu encho o saco que eu tô aqui ocupado. Amor, agora tá mó fria, cara. Pedi pra você consertar o timeiro esses dias. Não fica tão bom gelado. Eu encho o saco que eu tô ocupado. Eu não aguento mais que a conversa fica sem emoção. Me ajuda. Pera, 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 pera aí. Você, mulher, que tá passando por isso, seus problemas acabaram. Chama no projetinho. Chega aqui, ó. Lava, passa, cozinha. Faz seu almoço. Arruma seu chuveiro. Arruma seu cano. Arruma sua vida amorosa. Chama no projetinho. Ainda se precisar, chega aí, pai. Tem um advogado também aqui, ó. Dá licença, ó. Lava, passa, cozinha. É de direito. Então, acabou os probleminhas. Chama no projetinho. Marca suas amigas aí que tá precisando do projetinho. Arruma, arrua.